Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que estão abertas até o dia 17 as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. E os candidatos às vagas das universidades públicas que se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem consultar na internet o resultado da primeira chamada do programa. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!